Faiararararara Faiarararara Faiararararara Faiarapaiarapaiapapá Faiarapaiarapaiarapapapá Faiarapaiarapaiarapaiarapaiarapaiarapapá Feste meu moderno samba sem nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedota Vou falar de um brasileiro que é o dono da pelota Neste meu modesto samba, sem nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedota Vou falar de um brasileiro que é o dono da pelota Leônidas nasceu e sempre deixou a escola Porque seu claro caminho era o caminho da bola Leônidas da Silva cresceu, ganhou partidas honras de Laurel E eu só queria fazer com a cabeça Porque o diamante negro faz com o tempo Sem que meu modesto samba, sem nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedota Vou falar de um brasileiro que é o dono da pelota Leônidas nasceu e sempre deixou a escola Porque seu claro caminho era o caminho da bola Leônidas da Silva cresceu, ganhou partidas honras de Laurel E eu só queria fazer com a cabeça O meu diamante negro faz com os pés O meu diamante negro faz com os pés O meu diamante negro faz com os pés Obrigado.